E aí pessoal do canal Velhos Cartuchos, o vídeo que eu estou trazendo hoje é um tutorial de como editar o seu avatar no Roblox. O meu avatar está assim ó, aí tem as outras opções de cara, de braço, aqui essa mão galera aqui é uma, é melhor do que a que eu tava, olha a diferença dessas duas mãos aqui galera. Essa tá mais ampliada, aquela lá tá a mão de légua ainda, eu só quero achar a outra parte dela desse jeito, tá, esse aqui tem, acho que aqui. É, é, agora as duas mãos estão iguais, vamos ver a perna, deixa eu ver se eu, não, não é com essa perna que eu tô, tá, eu vou pegar essa perna e cadê aqui, cadê a outra perna desse lado? Acho que não, galera não tô achando a outra perna desse lado, tá, mas aí tipo, tá, mas essas coisas já vêm, daí você vai lá no seu catálogo aqui ó, catálogo, daí você vai lá, mas é tudo pago com Robux, eu não tenho. Você vai lá e escreve aqui ó, fre e pesquisa, independente se você é menino ou menina, aqui tem ó, Roblox Gal, daí você quer uma cor, você escolhe aqui ó, o corpinho de menino, que eu já tenho né, esse corpo, mas aqui, fre, daí você quer alguma coisa de tal cor, daí você vai em blue, por exemplo, fre, blue, aí você vai pesquisar, aí vai aparecer essas opções de várias coisas, é fresa aqui ó, é de gratuita, aí esse cabelo aqui ó, true blue higher, ele tá como gratuito, muitas vezes pode acontecer de você clicar aqui ó, jet no, daí você vai lá e ele não aparece, ó lá ó, tá certo, daí agora você volta lá em avatar, aí você, cadê, aqui é o recente né, que é as coisas apenas que você tem galera, daí eu vou em clotting, cadê, aí, eu vou só em high, aí aqui ó, true blue higher, que é o cabelo que eu comprei, daí galera, aqui por enquanto, olha, aí o seu carinha vai ficar com o cabelo azul, tem mais uma camiseta galera, xadrezada, sabe, deixa eu vir aqui em house, que é tudo que eu tenho, tem camiseta xadrezada pra você pegar, daí tem o estilo de cabeça, assim, do seu carinha, o óculos galera, olha, eu vou botar um óculos no meu carinha pra ele ficar assim, daí a camiseta, eu prefiro a camiseta explosão, porque ela é mais legal, só preciso mudar o corpo do meu carinha, que o corpo dele não tá muito bom, cadê, 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 onde que fica o corpo? Cadê, 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 cadê? Não, não é aqui, cadê? Aqui, é aqui mesmo, tá certo? Pra deixar o corpo dele retinho assim, daí temos opções de calças, olha, tem essa calça aqui que eu tô, também temos essa opção de calça, eu acho que pro meu carinha combina mais essa opção do que aquela outra que ele tava, a camiseta também tem várias opções, ó, temos essa opção, daí temos essa opção mais escolar, peraí, deixa eu clicar nela, ó, opção escolar, só que vai continuar assim, aí, mudou, só que eu prefiro, galera, essa opção aqui de jaqueta, cadê, espera ficar preta, deixa eu ver se eu cliquei, não, não cliquei, aqui, essa opção de jaqueta, jaqueta porque combina mais com a roupa que eu tô usando, cadê, ainda tô no catálogo, né? Aí, galera, é, outra coisa também, aqui no catálogo, é que pra você pesquisar outras coisas, quando você pega uma coisa nova, acessórios, ó, daí aqui tá, nos acessórios fica seu cabelo, porque no celular, é, pra quem joga no celular, aqui em HAL, não fica, que nem tá aqui, você tem que procurar, então daí você vai vir aqui, ó, por exemplo, em Clotting, né, daí você escolhe uma coisa, por exemplo, Hire, que é o cabelo, daí você tem que pesquisar por aqui, porque lá não aparece tudo, daí se você tem Robux, tem as opções aqui pra você comprar, né, e como que você compra Robux, galera? Você tem que simplesmente clicar aqui em comprar Robux, né, vocês podem ver que eu tenho zero de Robux, daí vocês clicam pra quem, só pra quem tem cartão, daí vocês clicam e podem tá comprando o Robux, tá, galera? Pra comprar esses cabelinhos da hora que tem. Mas, galera, o vídeo de hoje foi isso, fica até o próximo vídeo e tchau!